Fala galera, aqui é o Hakirenzinho, bem-vindos a uma nova série aqui do canal de Yu-Gi-Oh! Nesse caso aqui, Yu-Gi-Oh! rechoa! É, um novo mod, está pra começar. Ih, eu já fiz aquela tretinha lá de entra, olha, e salva, fecha tudo e sai. Esse aqui tem uma dicasinha pra vocês. Vocês vão pegar um deck que vai ter zumbi, dino e pedra. No meu caso eu só vi duas pedras, então tem que ter mais ou menos a mesma coisa. Eu talvez já passei um pouquinho de raiva, mas vivendo quatro dinos tá bom. Porque tem uma fusão super forte e não tem o do El Master K aqui liberado pra gente. Então vamos para a campanha. Como é que funciona aquela tretinha? Aí você entra, olha as cartinhas, apertar o triângulo, vê se veio, aí você salva aqui. Cadê? Salva. E fecha tudo. Fecha o emulador, fecha o jogo, fecha o emulador, tudo. E depois entra, senão vai crachar quando você for dar carta no triângulo ou na batalha. E o Mura é bem forte, viu? Já o Mura. O Mura. E eu joguei um pouquinho, vi uns vídeos. O Mura é a Belão. Opa, já começando com a fusão, ó. Vai levantar primeiro... Aqui, ó. Tem a tretinha a mais, que é do atributo. Se for atributo rock, ganha mais. Mas como esse aqui é fogo, ele vai ganhar menos. Então, eu vou botar aqui o zumbi, ele e a pedra. Esse dinuzinho aí, ó. Agora vem esse aqui, ó. Fossil Dragon School. Ele vai pagar 4 mil e pouco, mas aqui ficou só com 3 mil e 100. Se o Mura não fizer nada... Ah, cara, você ia perder, mano. Olha, ele ia perder e ele pegou as cartas, mano. Aqui já era, já. O cara é ladrão da peste, mano. O cara ia perder e já vem com tudo. Acabou-se. Aqui a gente só aceita. Vamos se matar. Esse aqui aumenta... Peraí. Aqui. Aqui. Como isso aqui? Esses dois são pedra. Vamos ajudar. Esse aqui porque funciona. Não, não funciona. Vamos se matar aqui porque não tem como mais, não. O cara já acabou com o nosso game. Ah, deixa eu botar essa cartinha aí no começo. Mas não? Rapela logo. Que filho da mãe. Deixa eu me matar aqui. Ai, ai. Primeiro derrota, né? Que chato, mano. Ah, filho da mãe. Deve jogar direitinho, né, cara? Sem trapacear. Mas não, vamos trapacear aqui, ó. Ele tá gravando. Ai, ai. Que cara chato, mano. Não, não, não. Freeduel não. Boto errado. Freeduel não. Então, campanha de novo. E vamos tretar mais uma vez. Ah, meu pai. Eu vou... Ver se eu deixei aí na descrição o link pro download, viu? Da ROM. Pra vocês poderem jogar. Eu acho que eu tô jogando a Drop 15, se eu não me engano. O foda é que eu só tenho duas pedras, mano. Pegamos um Dino. Vou jogar esses cartas aqui fora, por enquanto. Opa. Também não dá aquela fusão ali, não. 2900. Não tem efeito. Se ganhar uma pedra e um zumbi, eu ganho. Opa, veio. Aí era... Levanta primeiro a caveirinha, que não é terra. Depois o Dino e a pedra. O Castor Guerreiro aqui, ele vai bufar o nosso dragãozinho fóssil. Mas essa quimera não. Então, simbora. Fizemos a primeira. A segunda. 3.900. Que já dá pra dar um daninho, já. Eu espero que ele não use Dark Hole ou Buraco Negro. Não, o Dark Hole e o Buraco Negro é a mesma coisa. A gente pegou o outro. Jogar esse aqui fora e esperar. Deixa eu ver. A carta melhor. Ó. Sabe o negro aqui foi de vala. A gente não deixa ele com carta no campo. Eu não vou fazer a autofusão, porque eu só tenho duas pedras. Ele pode ir. Poxa, o que é que eu tô fazendo, mano? Tô atacando também, porque aqui é o... A campanha. A campanha não importa o Vank não pra mim. Isso. Atacando aí. Aqui eu acho que eu já ganho. Deixa eu ver. Lumbedino. Pedra. Aqui já vai dar bem mais, eu acho. 4.300. Isso aí, mano. Toma. E a gente ganha desse filho da mãe. Toma, Mura. Chupa. Chupa. Chupa aí, seu filho da mãe. Vamos salvar, que a gente não é trouxa também, né? Toma, a gente pega umas pedrinhas lá. Opa, botou errado. Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir... E farmar uns duelos no Mura aqui. Farmar uns duelos no Mura pra poder... Pegar umas cartas tipo Rock. Pedra, tributo. Deixa eu ver. Drop 15. A gente pegou uma. Tira isso aqui, bota isso aqui. Aqui, tira, tira. Tira tudo aí, que não for... Tributo Terra. Tira isso aí também. Pode botar aí. Isso aqui também não é. O Muro deu o que? Uma pedra, foi? É, deu só uma pedra. Então a gente tem que formar mais pedras. Cantando o mínimo dobro de pedra que eu tenho de Dino. Na verdade, tava bom. Fazer mais uns duelos aqui. Que jogo ladrão. Que jogo ladrão. Vai, ataque e Mura. Ataque 6. Esse é... Ah, aqui... Aqui já não dá mais não. Ela entra em campo? Não. Ela entra em campo? É, em campo já ganha mais 5. Então. Não. Deixa lá entre campo e aumento de 500 do dos magos. Acho que é mais ou menos isso. Tensa demais. Ah, vai botar só o zumbi, mano. Mas aqui... Vida que segue, né? Aqui a gente foi de bala. Não vai sobrar nada de nós. Quando eu terminar eu volto aqui com vocês. Então, até daqui a pouco. Pronto, galerinha. Voltei aqui, ó. Parmei bastante. Os zumbis continuam o mesmo. Os zumbis não dá pra montar o elemento. E tudo... Tripoto Terra. Tuzinho. Tem uns dinos aqui. E um monte de pedra. Pronto. Tá servo já. Agora a gente... Ah, eu nem mostrei quantas lutas. Acho que fiz 10 ainda. Vitórias. E 7 derrotas. E a gente vai precisar mais do que isso. O que a gente vai precisar depois... É, eu tava com outro Rex. Que ele vai dar os dinos. Pra fazer mais fusões do... Do Fossil Dragon lá, boladão. Mas a gente não tem... A gente vai ir por aqui mesmo. Eu não lembro se tem algum que dropa... Não, nem aqui não. Alguma equipe. Não, você fora. Eu vou precisar de equipe agora. Só o que eu tenho ali não vai dar. Nossa, manda até Ana. Tomara que dê certo. Ela não ultrapassei. Nem nada. Caramba. Ficou faltando só o... O zumbi. A Tiana... Eu sei que ela é bem forte também. Ah, Cosmo Queen. 2.900. Caramba, mano. Eu queria só um zumbi, mano. Eu tô com o zumbi. Cosmo Queen. Não. Mas não se bufa. Então tá safe. Acho que tinha atacado várias vezes. Isso. Aqui. Aqui e aqui. Lembrando que todo mundo aqui é... Tributo do Terra. Vou pegar uns 4.000, será? 4.300. Isso. Lembrando que a campanha... Que velho. 1.000, mano. Que filho da mãe, mano. Que filho da mãe. Vocês viram isso, mano? 1.000? Eu diminuiu o quanto? Eu não tinha 4.000. Aquela carta diminuiu por quê? Que eu não lembro. What? A vida que segue. Vamos aqui. Opa. Mais um. Levanta aqui, ó. Levanta o Dino depois. Primeiro o zumbi. 2.900. 3.900. E isso. Próximo aqui, ó. Vai fazer o que você quiser, meu filho. Aqui, ó. Nós já ganhamos, já. Opa. Já veio outro Dino ali, mano. Não, ela tá aqui errado. Caramba, que jogo ladrão. Terra finalizada com sucesso. Não sobrou nada. Agora vem o... Acho que é o Joey. Não, o carinha 1 lá, né? Ela droppou mais pedras. Eu vou botar essas pedras aquizinha, porque é melhor. Posso fazer fusão. Ah, droppou zumbi também. Zumbi tá nice. Simbora. Queria mais equipe, né? Mas não peguei uma equipe que preste. Nem veio equipe, né? Opa. Peguei o Dino. Tudo agora. Aqui, aqui e aqui. Não. Vou levantar aqui. E aqui. E aqui. 3,900. Tá nice. Tá nice. Mais forte que isso, ele não tem. Eu posso fazer de novo, né? Não, porque não tem zumbi. 3,300. Eu acho que ele faz carta mais forte. É, deu a mesma coisa. 3,300. Hum, ele ganha a carta baseada na carta da mão. Que cara ladrão, mano. Na parte do céu, mas cadê minhas... Não, isso aqui não. Cadê minhas cartas, cara? Aí botou só uma. Tá nice, tá nice. Mais a mesma carta, caramba. Podia fazer fusão, né? Tá, coloquei. Toma aí também. No campanha, não importa o rank. Ah, vai fazer a mesma. Oh, meu Deus. 3,300 de novo. Isso. Aqui, aqui. E aqui. Eu acho que aqui dá bom. Ganha aqui. Aqui. 3,900 também. Tá sempre. Ganhamos. Ganhamos do mal. Foi IC ainda? Demorou, né? Agora eu vi um carinho. Vou virar de 2, né? Ele droppou o que pra nós? As plantinhas a gente já tem. Spark não. Isso aqui também não. Montanha piorou. Porque a gente não usa a carta de... Dragão inelétrico. Caramba, mano. Olha a mão que vem. As cartas que esse malucuoso. 3,000. Cara, veio com 3,000. Agora, aqui. Aqui eu faço mais, né? Vamos lá. 3,000 e quanto? 4,000? 4,000. 4,300. Caramba. Vampire de Gênesis. Vampiro bombadão. Peguei o máximo ali. Por causa que tava todo mundo coisadinho ali de pedra. Pedra não. O tributo rocha. Terra, sei lá. Oxi. Naturi Lionflow. Sei lá. Caraca, 103,000. As cartas desse maluco, mano. Vamos lá, vamos lá. 3,300. Quero ladrão. Mas, 103,000. As cartas desse maluco. É, precisa daquela carta ali, ó. Tem equipe pra... Tipo, terra. Isso, garoto. Aqui. Aqui. E aqui. Olha o monstro como vem. 4,300 de novo. Acho que não tem desvantagem ainda, mano. Ganhamos o segundo, cara. Acho que travou aqui. O mob zen travou. Não, tá certo. Agora vem o último carinha. Simbora que bora. Opa. Um monte de carta de pedra. Vou tirar aqui. Vamos tirar as plantas, porque a pedra é melhor pra usar as pedras pra fazer fusão. É, pronto. Aqui não tem zumbi no tributo terra, né? Se tivesse, era melhor. Mas como não tem... Ah, cara. Eu só vi um zumbi ali, mano. Eu tenho 5 zumbi, mãe. Tem 4 quino. 3,200. Ah, cara. Cadê o zumbi, mano? 3,500. Forte, viu? Isso. Opa. Quase. Devagar aqui, senão vai dar errado. Tomei, 3,300. Foi de vala. 3,500 de novo. Ah, a escarinha não conta com um zumbi. Preciso de outro zumbi aqui pra derrotar na escara. Caramba, só faz essa fusão aí. Pelo menos eu tô ganhando, né? Botou um aqui pra achar água. Ah, deixa eu me atacar, né? Gostou da equipe à toa. Isso, garoto. Agora ganhamos. Opa. Diz que agora ganhamos. Agora ganhamos. Tô dizendo que a gente ganhou. Isso. Caramba, ganhamos o filho da mãe. Não, não tô contra mais nenhum. Agora vai fazer aquela resenhazinha do Gio, onde o Gio e o Seto, né? Eles brigando e tal. Mas eu acho que vai ser mais ágil os próximos, viu? Antes do Rex, porque o Rex é o nosso próximo foco, por causa das cartas tipo o Dino dele. O vídeo vai ficar com uns, acho que uns, talvez 20 minutos fique. Ou menos, tomando que fique com menos. Eu fiz o corte. Opa. Aquela resenhazinha. Tá passando. Cadê? Isso. Vou salvar aqui. Então, galerinha. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Nosso episódio de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Fechou. Se gostou, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E na hora dos próximos episódios. Valeu!